Estamos sempre, sempre, voltando Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já foi preto um dia Estamos sempre, sempre, voltando Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já foi preto um dia O continente vai Todo um Atlântico assistia E piedosa travessia Um oceano inteiro de agonia Tantos passos me precedem Quem fez desse o meu lugar Pois estive aqui antes Deixam-me reencontrar Não vai Vai pedindo, diz aí qual é a senha Passa aí o louco dessa resenha Quero me afrumpetizar também Deixa eu ver aquela honra também Não se esqueça jamais Toda força tem nos ancestrais E eu te pergunto aí O cheiro do mundo sem a cultura preta O cheiro do mundo sem a cultura preta O cheiro do mundo sem a cultura preta O cheiro do mundo Estão sempre, sempre, voltando Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já foi preto um dia Estamos sempre, sempre, voltando Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já foi feito um dia O continente vai Todo o Atlântico assistia E piedosa travessia Um oceano inteiro de agonia Tantos passos me precedem Quem fez desse o meu lugar? Hoje estive aqui antes Deixa eu me reencontrar Então vai, vai pedindo que saia Corre a senha, o açaí O louco dessa resenha Quero me atrometizar também Deixa eu me atilomar também Não se esqueça jamais Toda força vem dos ancestrais E eu te perguntarei O que se é riduto? Sem a cultura preta O que se é riduto? Sem a cultura preta O que se é riduto? Sem a cultura preta O que se é riduto? O que se é riduto? Estão sempre, sempre voltando Todo mundo já foi feito um dia Todo mundo já foi feito um dia Estão sempre, sempre voltando Todo mundo já foi feito um dia Todo mundo já foi feito um dia Estamos sempre, sempre voltando Todo mundo já foi preto um dia Estamos sempre, sempre voltando Todo mundo já foi preto um dia Todo mundo já vai prender um dia Estou sempre, 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 sempre voltando Todo mundo já vai prender um dia Todo mundo já vai prender um dia Estou sempre, 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 sempre voltando Todo mundo já vai prender um dia Todo mundo já vai prender um dia Legenda por Sônia Ruberti